Gente, bom dia. Acho que está todo mundo aqui, né? Acho que dá para a gente começar. Então, para quem eu não conheço ainda, meu nome é Murilo, eu sou aqui do Instituto de Biologia, e a ideia hoje é quebrar um pouquinho a sequência de computação, 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 e dar um respiro para os nossos amigos da biologia, da saúde. E, por isso mesmo, até vou pedir já desculpa para os meus amigos da biologia, porque essa aula é realmente uma aula de biologia molecular básica, pode parecer bastante trivial, mas eu quero ter certeza que todos os conceitos que a gente vai usar ao longo do curso, principalmente na parte de biologia, estão sendo bem compreendidos por todos, tá bom? E, à medida que vocês vão tendo dúvida, vão perguntando, pode interromper, dúvida, curiosidade, se quiser acrescentar alguma coisa também, às vezes o pessoal já trabalha com alguma coisa parecida, tá bom? E aí eu escolhi um apanhado geral, então eu tive que vasculhar minhas várias aulas que eu já dei na minha vida, para fazer um apanhado geral justamente de um pouquinho de técnica, um pouquinho de conceito de biologia, para a gente justamente passar por cima de toda a parte básica. Então, para os colegas da computação, basicamente a gente vai relembrar o que é DNA, eu não vou ficar dando a estrutura molecular do DNA, porque acho que isso não é interessante, mas olhar o DNA como uma fonte de informação que a gente vai tratar. Então, o que o DNA faz, quem é o meio do caminho para a proteína, que é o RNA. Então, se a gente for olhar o DNA, o que a gente tem que saber? Se a gente for olhar o RNA, o que a gente tem que saber? Se a gente for olhar a proteína, o que a gente tem que saber? Na parte de proteína, não é meu campo de atuação, então ela é a parte que está mais enxugadinha. E, além disso, eu incluí uma parte mais funcional, que não é tanto conceito básico assim, mas é uma parte funcional justamente já querendo entrar um pouquinho no terreno das redes e justamente as proteínas trabalham em cooperação, em interação umas com as outras. Então, vocês vão perceber que a gente vai acabar entrando já nessas mapas de interação de proteínas. E aí, o Renato, mais para frente, vai puxar isso e mostrar como a gente vai olhar isso computacionalmente. Eu não tenho pointer, então vou usar o meu pointer paleolítico aqui. Eu espero conseguir acontar a tela inteira. Por favor, fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem. Eu selecionei três condições aqui do mesmo indivíduo. Então, embaixo aqui a gente tem um pedacinho do DNA desses indivíduos. Cada quadradinho é um gene. Então, na primeira imagem aqui a gente tem um embrião humano no quinto dia, o estágio de blastocisto. Aqui a gente tem um corte histológico mostrando um preparado de pele. E ali mais para frente a gente tem um preparado evidenciando um neurônio. Todos humanos. Se eu pegar a DNA de cada uma dessas estruturas e extrair, eu tenho exatamente... Claro que aqui eu simplifiquei o nosso DNA muito grande. Mas se eu for olhar para três genes específicos, eu tenho justamente a mesma coisa. Tudo bem? Então, se eu tenho exatamente o mesmo DNA em todos os contextos, por que eles são diferentes? Quem que pode me dar uma luz? O que que torna... O que que faz esse embrião se comportar dessa maneira? As células terem essas características morfológicas? Se ele tem o mesmo DNA que todas essas células da pele aqui, então cada bolinha roxinha ali é um núcleo de uma célula. Então, todas elas têm o mesmo DNA. Esse neurônio aqui, no meio ali na corpocelar, ele tem um núcleo bem grande e que também tem o mesmo DNA. No preparado não dá para ver, mas em volta tem um monte de outras células que dão suporte para esse neurônio. Como é que a gente consegue observar essa diferença de fenótipo? Quem me ajuda? Calma, gente. Um de cada vez. E aí? Ok. Mas eu não estou vendo proteína na tela ainda. Elas vão aparecer, tá? Como é que, se eles têm o mesmo DNA, como é que eles fazem proteínas interagirem de forma diferente? Vocês... Fala. Pode? Lógico que pode. Expressão diferencial. Você pode traduzir para a gente o que é isso? O que é expressão? O que é diferencial? É... É isso aí. Então, o que muda, na verdade, de uma célula para outra não é o DNA, tá? É Laís seu nome, né? Laís? Assim como a Laís mencionou, né? Quase todas as nossas células têm o mesmo genoma, o mesmo DNA, tá? Quase todas, porque os gametas têm metade, tá? E as hemácias, que a gente nem pode considerar como célula de verdade, porque elas já foram célula há um dia, são saquinhos membranosos, não têm DNA nenhum lá dentro, tá? O resto todas têm o mesmo DNA, tá? O que acontece é que o embrião não precisa de todos esses genes para funcionar. Então, ele ativa alguns genes e deixa outros inativados. A pele também não precisa dos mesmos genes que o embrião precisa, então ela ativa outros genes, tá? Então, em cada contexto biológico, o genoma ativa ou silencia genes. E essa ativação ou silenciamento de genes, que é justamente o que a Laís falou, que é a expressão, tá? Então, por exemplo, neste contexto aqui, a gente tem uma taxa, uma abundância de RNAs deste gene, um pouco menos desse, um pouco mais desse, que já não é igual para a pele, tá bom? E quando a gente vai para o neurônio, por exemplo, ele nem usa o gene B, por exemplo, tá? E essa quantidade de transcritos de RNA se reflete na taxa de tradução lá no citoplasma, e aí eu tenho as proteínas trabalhando de forma diferencial, tá? Por exemplo, aqui não tem proteína B, tá? Mas tem bastante da A. Aqui tem pouquinho da A. Aqui tem bastante da C. E aí, as proteínas que são a parte operacional, a gente vai ver mais à frente, que são a parte operacional da célula, vão justamente trabalhar para transformar aquela célula no produto final. que é, seja lá um neurônio, ou uma célula de suporte, ou um fibroblasto, que é uma célula que trabalha no tecido conjuntivo. Tudo bem? Está claro para todo mundo, gente? Legal. Então, a gente vai falar bastante dessa expressão diferencial, tá? E aí eu trago para vocês uma figura que o Francis Crick, não sei se vocês estão lembrados, mas o Francis Crick foi um dos cientistas que participou da publicação da estrutura tridimensional do DNA, junto com o James Watt. E pouquinho tempo depois, em 1958, dele publicar o artigo da estrutura do DNA, ele postulou quase como se virou um dogma já, praticamente, que hoje é conhecido, inclusive, como o dogma central da biologia, né? Que a gente consegue observar na natureza este fluxo de informação. Então, a partir de DNA, a gente consegue copiar novo DNA, a gente consegue fazer RNA a partir de um molde de DNA, a partir de RNA a gente pode fazer proteína, tá? Alguns vírus fabricam o próprio RNA a partir do próprio RNA, então eu fiz essa setinha aqui. Alguns vírus conseguem fabricar DNA a partir de RNA, então conseguem fazer essa volta para trás, mas nunca, ele até fala na carta que ele mandou para a revista, nunca a partir de proteína a gente consegue montar um novo DNA, tá? Então, esse é o fluxo de informação, por isso que ele se tornou o dogma central, porque o fluxo de informação é sempre do DNA para frente, e nunca da proteína para trás. Tudo bem? Legal. Então, se a gente pega uma célula hipotética, a gente tem, essa célula é uma célula eucariótica, ela tem um núcleo, o material genético está armazenado dentro do núcleo, então o DNAzinho pode replicar, pode fazer RNA, o RNA, um dos tipos de RNA, ao longo do curso a gente vai complicar a vida de vocês, vai jogar mais outros RNAs aí para participar da história, hoje a gente já sabe que os RNAs não estão envolvidos somente na produção de proteínas, mas no controle de muitas outras coisas, e aí esses RNAs vão sendo transportados para o histoplasma e lá eles são interceptados por ribossomos, que são as maquininhas de fazer proteína, com base na sequência que está no RNA, uma proteína é fabricada. Tudo bem? Aquele RNA pode ser lido várias vezes, então várias moléculas de proteína podem ser feitas a partir de um RNA, e a abundância de RNAs da mesma, da mesma espécie, do mesmo gene, faz com que a quantidade total de proteína daquele RNA seja maior ou menor, justamente dependendo desses critérios. A abundância e o tempo que ele fica sendo lido no histoplasma. Tudo bem? E aí a proteína é justamente a parte operacional. Então as proteínas que são enzimas, as proteínas que participam de todas as ações estruturais na célula, então montagem do esqueleto da célula, proteínas que vão ficar na membrana, interagindo com outras coisas do lado de fora, então essa parte operacional é a proteína que faz. Tudo bem? Então aqui que a gente já, a partir desse slide, a gente já começa a entender que a partir do ponto que a gente começar a nossa análise, a gente vai ter um tipo de informação. Então, por exemplo, um exemplo que eu dei outro dia, eu estava dando uma aula na FEA, e a gente estava falando sobre contaminação de carne, teve um escândalo há um tempo atrás na União Europeia, não sei se vocês lembram de venda de carne de cavalo. A carne de cavalo é muito apreciada no leste europeu. E aí descobriram que vários frigoríficos famosos estavam colocando carne de boi e carne de ovino junto da carne de cavalo. E aí a ideia é que se criassem testes melhores. Na verdade, os testes já existem, não estavam sendo aplicados da forma correta. E um teste interessante para vocês saberem se tem carne de cavalo em um conjunto de peças de carne de boi é um teste de DNA comum. Se eu extrair DNA de uma amostra, eu consigo identificar se aquele DNA é de equino, de caprino, de suíno, de bovino, etc. Tudo bem? E aí um outro exemplo que a gente comentou na aula com a Engenharia de Alimentos é que hoje também existe uma preocupação se aquela carne moída que a gente compra no mercado se ela é só músculo mesmo. Então é proibido por lei o frigorífico colocar qualquer outro tipo de carne junto com a carne moída. E a gente tem até um docente do IB que é contactado pela Swift justamente fazer alguns testes com carne moída é um padrão operacional deles de quando eles vão inserir um novo frigorífico dentro do sistema Swift que é um sistema gigantesco de matadouros, de processamento eles fazem uma amostragem de produtos pra verificar se realmente aquela carne moída que eles falam que é de patinho é de músculo mesmo. Não pode ter, por exemplo, pedaço de miúdos de intestino, por exemplo não pode ter pedaço de pulmão nem de cérebro. E aí se a gente fizer então uma análise do DNA a gente consegue pegar isso aí? Sim ou não? Então se eu pegar DNA de carne moída de patinho, por exemplo eu consigo saber se tem cérebro de boi lá dentro? É, é a mais barata, né? A histológica é a mais barata se você pega um pedacinho da carne moída processa e olha no microscópio dá pra ver se tem tecido Vamos supor que ela esteja super moída e que a gente não consiga ver na histologia Você pega DNA? Isso, então Mas o DNA é expresso? Você lembra o que ela isso comentou? E aí? Então a gente tem que partir do DNA? Não Por quê? Se eu extrair DNA da amostra inteira vai vir o mesmo genoma Aí eu vou pegar se tiver contaminação com neurônio com músculo, com pulmão com cérebro, pulmão qualquer outra coisa o DNA mesmo o primer que é a estrutura que a gente usa ele vai detectar vai falar olha, isso aqui é bovino vai dar tudo ok entendeu? Então nesse caso a gente precisaria usar o RNA porque o músculo tem alguns genes que o músculo ativa que os outros não ativam e vice-versa tem alguns genes que o tecido nervoso usa e que o outro não e aí a gente vai ter RNA lá de tecido nervoso que não teria no caso se fosse músculo puro tudo bem gente? Então a amostra inicial que a gente sai influencia no achado que você vai ter no final da experimentação Então se eu quero ver por exemplo interação física entre produtos do gene eu tenho que ver proteína porque é a proteína que vai interagir fisicamente o RNA ele vai ser produzido a partir do DNA vai para o citoplasma vai ser traduzido em proteína e aí essas proteínas que vão interagir umas com as outras às vezes uma proteína fosforila a outra como forma de ativação ou inativação às vezes uma proteína se junta com a outra para formar um um scaffold que a gente fala um suporte para outras coisas ligarem aqui então se a gente quer ver realmente a parte operacional a gente tem que olhar a proteína e aí já entrando porque que a gente vai ver muito menos experimentos com proteína do que com RNA porque é muito mais fácil olhar o RNA e o DNA do que olhar a proteína não sei se tem alguém aqui que trabalha com proteína mas alguém trabalha com proteína? o que que a gente tem que fazer para olhar o conjunto de proteínas de uma célula? geral assim se a gente quiser eu quero descobrir todas as proteínas que são produzidas por um tipo celular o que eu tenho que fazer? é um tipo de ensaio chamado espectrometria de massas é baratinho para você fazer isso aí? não quanto custa um aparelho de espectrometria de massas? vocês sabem? mais de um milhão de dólares então quem tenha geralmente você tem um ou dois por unidade a gente tem na química aqui a gente tem um no IB os hospitais estão investindo agora e comprando e para você operar um espectrometria de massas tem que ter uma sala dedicada para ele com refrigeração correta então assim é um tem que ter o pessoal capacitado para operar o aparelho depois tem que ter o pessoal capacitado para interpretar a análise não é uma coisa que você consegue colocar numa rotina diária de resultado você põe lá o experimento e pega o resultado não sei quanto tempo depois e aí hoje com as tecnologias de sequenciamento de DNA e RNA a gente conseguiu acelerar bastante o DNA também era difícil de ser sequenciado para a gente saber toda a sequência de nucleotídeos do DNA a gente demorou do DNA humano por exemplo a gente demorou mais de 10 anos começou em 91 e terminou em 2003 para sequenciar um genoma na verdade foram dois no meio do caminho um dos caras saiu do projeto e ele sequenciou o próprio genoma e aí no fim o genoma que a gente tinha primeiro era um Frankenstein de duas pessoas então demorou 10 anos para sequenciar os dois primeiros genomas hoje a gente demora uma semana para sequenciar um genoma inteiro e o preço também está muito mais barato o primeiro genoma vocês têm uma ideia de quanto custou o primeiro genoma para sequenciar? o pessoal da biologia sabe? um dólar mas quase um dólar por base quantos nucleotídeos tem o nosso genoma? 3 giga então foi 3 giga dólares 3 bilhões de dólares para sequenciar os dois primeiros genomas hoje a gente já tem um genoma por 600 dólares mais ou menos demora uma semana para fazer e o chefe de uma empresa de sequenciamento da Illumina perguntou na verdade a gente já tem um produto que a gente pode lançar para sequenciar um genoma inteiro por 100 dólares a pergunta é o mundo está preparado para a gente poder ter essa facilidade de sequenciar genoma de quem a gente quiser por 100 dólares e aí para quem não entende ou não vê as reais implicações nisso eu recomendo que vocês assistam um filme chamado Gataca vocês já assistiram? quem não assistiu vale a pena ele não é só é uma ficção científica mas tem tem uma trama bem legal no meio mas ele conta a história de uma sociedade que já tem essa análise de DNA muito incorporada inclusive a modificação de DNA no embrião mesmo você pode à medida que o embrião vai ser fabricado é Gataca não por acaso são as bases do DNA Gataca mas no filme Gataca é uma estação espacial aí vocês vão entender porquê e aí lá é super fácil sequenciar o DNA então você vê uma sociedade toda dividida nas pessoas que tem o DNA bom e o DNA ruim que eles chamam de não válido quando você vai entrar no instituto você espeta o seu dedo ele sequencia o seu DNA na hora e fala bom dia André aí você quer ser contratado por uma empresa e aí você vai fazer uma entrevista de emprego quando você sai da sala eles pegam o seu cabelo que caiu no chão você conhecia e fala esse cara aqui ele tem tantos por cento de ter um ataque do coração nos próximos dois anos ou ele não tem altura suficiente ou ele não tem equilíbrio emocional suficiente e aí a empresa nem chama você de volta para a entrevista então a Illumina está propondo um teste tão barato que pode levar a gente para isso para uma separação ainda mais por DNA Oi completamente bizarro mas eu acho que a gente vai chegar lá tem várias camadas de tem a gente tem a gente tem lá no 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 inclusive disciplinas que falam só disso da interação entre o genoma e o ambiente o quanto que a gente consegue ver de impacto que o ambiente tem no funcionamento do nosso genoma e realmente tem bastante impacto mas a gente não pode esquecer uma coisa o genoma tem o ambiente tem impacto no nosso genoma mas o nosso genoma tem que estar para ele responder ele tem que ter as proteínas corretas se você tem mudanças no seu genoma que já vem de família pode ser que você não responda da mesma maneira que outra pessoa vai responder então mesmo a nossa exposição ao genoma também é moldada pelo nosso DNA também então é mais ou menos um conjunto quem tiver interesse o tema chama epigenética então são as características ambientais os fatores ambientais que conseguem alterar a manifestação final do gene sem alterar a sequência de nucleotipos mas é é um pouco isso que você falou a gente tem que levar em conta essas outras coisas mas eu acredito que uma empresa que vai te contratar ou não ela não vai pensar muito bem tem RH hoje que usa horóscopo sabe signo pra falar esse cara é melhor não esse cara é de gêmeos sei lá se o cara tem duas caras ou não entendeu então assim eu não duvido da humanidade nesse aspecto tá gente então tudo bem então estamos conversando mais ou menos na mesma sintonia em termos de o que é o DNA então o DNA nesse caso aqui seria a nossa biblioteca central de informações que tem todas as informações nem todas são usadas a nossa biblioteca central aqui do Unicamp tem informação de todas muitas áreas do conhecimento mas nem todos os alunos que entram na biblioteca vão ler todos os textos os alunos de exatas vão ler mais alguns textos os de biológica vão ler mais outros textos e as células também vão acessar o DNA da maneira que elas entendem pro seu contexto tudo bem e aí se a gente for então partir de cada uma dessas estruturas a gente pode ter então a análise em larga escala hoje já com a tecnologia de hoje pra ver cada uma dessas coisas então se a gente for partir fazer uma análise em larga escala do DNA a gente entra na área de genômica e epigenômica que seria então a análise das mudanças no DNA que vão induzir a manifestação do gene de forma diferencial se a gente for olhar o RNA a gente vai falar de transcriptômica então qual é a abundância de RNAs de cada um dos genes proteômica e dentro da proteômica a gente tem uma série de ramificações eu posso olhar só as proteínas de superfície aquelas proteínas que são apontadas pro lado de fora da célula então pode fazer uma preparação purificar só a membrana e as proteínas que vem junto proteínas que são secretadas proteínas que estão só no núcleo e aí por aí vai e hoje tem uma área crescendo também que é a metabolômica que é analisar apenas os metabólicos que a célula produz então os metabólicos são subprodutos de reações químicas que sobram ou que vão ser usados depois pra outra coisa e que a gente pode tentar de maneira em larga escala identificar assinaturas metabólicas que condizem com uma situação ou outra então uma das aplicações por exemplo é pra detectar detectar uma biópsia de sangue por exemplo se existe um metabólito que é oriundo de célula tumoral então a gente não precisa olhar a célula tumoral se a gente achar um metabólito dele a gente já dela a gente já subentende que ela estava presente tudo bem? legal então essa aqui é o dogma central de novo redesenhado então em cima a gente tem o DNA reparem já que eu já vou começar a entrar em alguns conceitos o DNA é dupla fita então é uma molécula linear formada por duas fitas que são antiparalelas então isso é organizado espontaneamente então essas partes de dentro aqui do DNA pretinhas aqui em cima são as bases nitrogenadas elas são muito hidrofóbicas e aí em uma solução aquosa elas tendem a se juntar com outras bases para proteger do meio mais hidrofílico então o DNA ele sempre protege as bases formando uma dupla fita e aí o emparelhamento das bases não é muito perfeito ele fica meio torto assim então geralmente quando o DNA se emparelha em duas fitas ele acaba formando aquela estrutura licoidal então sempre que a gente falar em DNA a gente tem que lembrar que ele é dupla fita isso não quer dizer que quando vocês processarem DNA na máquina de vocês vocês vão ter dois textos a gente só usa uma das fitas como informação então um arquivo de texto de DNA ele só tem uma das fitas e a gente subentende que a outra fita é o complementar aquele tudo bem? o RNA que é feito a partir de uma dessas fitas ele é fita simples e aí vocês me perguntam mas não tem aquela história das bases nitrogenadas que tentam se esconder? tem aí o RNA o que ele faz? ele se dobra sobre ele mesmo e ele protege então é muita ingenuidade nossa achar que o RNA está como se fosse uma cobrinha andando assim pelo citoplasma então geralmente ele está associado a ele mesmo ou a outras proteínas que ligam no RNA e protegem essas bases tudo bem? isso não quer dizer que não tenham bases expostas às vezes tem e aí a proteína é formada por uma sequência de aminoácidos e essa sequência de aminoácidos é definida pela sequência de nucleotídeos tudo bem? isso é o que a gente aprendeu lá no ensino médio e aí se vocês repararem aqui a gente tem duas linguagens diferentes que vão mudando então a língua do DNA é nucleotídeo ele é um polímero formado por nucleotídeos são quatro tipos de nucleotídeos diferentes que aí todo mundo deve lembrar adenina, timina citosina e guanina e aí a produção de um RNA é simplesmente uma cópia é um xerox é como se você fosse na biblioteca abrir-se o livro que você quer vai no capítulo tira o xerox sai com uma cópia do capítulo que você quer e vai embora então o prédio da biblioteca é o núcleo você acessou o material tirou uma cópia e foi embora esse é o RNA o DNA ficou lá tudo bem? então o RNA possibilita a informação sair do núcleo e ir lá para o citoplasma então você não traduziu nada você usou a mesma linguagem você só tirou uma cópia tudo bem? então daqui para cá a gente chama de transcrição está na mesma língua o RNA também fala nucleotídeo tá? ah, tá bom então no citoplasma o ribossomo olha fala esses três nucleotídeos aqui quando estão em sequência indicam que a gente deve colocar uma metionina na proteína então aí o ribossomo vem e coloca uma metionina aí esses outros três indicam uma feniolanina então ele liga uma feniolanina aqui faz uma ligação química que é o ribossomo que faz o ribossomo trabalha com uma enzima e aí próximos três e é esses daqui ah, tem que colocar uma isoleucina e assim por diante tá? e aí a proteína vai ser montada então o ribossomo utilizou um sistema de nucleotídeos pra montar um sistema de aminoácidos então ele trocou a língua a linguagem tá? por isso esse processo chama tradução tudo bem gente? tá bom então lembrem que as proteínas são sequências lineares tá? de aminoácidos que depois vão se enrolar sobre elas mesmas e adotar uma estrutura tridimensional quando eu mostrar outros desenhos de proteína pra vocês a gente não vai ver mais essa essa coisinha compridinha aqui tá? a gente vai ver uma bolinha ou uma estrutura em forma de de fibra tá? mais compridinha é André, Renato se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí tá? só que eu queria fazer uma pergunta lá no começo que não dava dar voltada a proteína pro RNA é é porque tem sequências diferentes que geram mesmo aminoácidos é isso? é eu vou chegar lá tá? mas é é a gente não consegue não existe uma maquinaria hoje que pega uma proteína e serve como molde pra montar uma molécula de RNA tá? parece até meio contra intuitivo porque na verdade quem vai lá no núcleo e lê o DNA são proteínas tá? mas a gente não consegue fabricar uma molécula um polímero de DNA com base no molde da proteína tá? então se eu pegar essa proteína aqui vamos supor que ela se dobre tá? fique dobradinha e eu venho aqui e falo eu quero saber qual é o gênio que deu origem a essa proteína aqui eu consigo abri-la de novo consigo olhar quais são os aminoácidos consigo ter uma ideia possível da possível sequência aqui mas biologicamente eu não consigo fabricar daqui a partir daqui um novo RNA ou um novo DNA tá? existem programas computacionais que conseguem predizer olha se aqui é uma metionina provavelmente os três nucleotídeos eram XYZ tá? e a gente vai chegar lá quando o ribossomo lê esses três nucleotídeos aqui o terceiro não tem muito impacto a gente chama de base flutuante não tem muito impacto com a leitura tá? então se o ribossomo acerta os dois primeiros o terceiro geralmente não importa tá? geralmente às vezes importa tá? então é uma base que se errar ali se der diferença não tem muito problema e ela coloca o nucleotíde assim mesmo então dependendo do que tá aqui a gente consegue predizer isso aqui mas não é não vale pra tudo tá? quer acrescentar alguma coisa Renato? é isso é quando a gente olha similaridade a mesma proteína humana que tá bom ela fala de uma identidade muito alta ou no peixe ou numa água ela fala assim quase bem mas o gênio não necessariamente igual então a similaridade evolutiva na proteína ela é muito maior do que quando a gente tem a hora de caminhar e não tem nada isso se deve ao ao código genético tá? que ele é o termo correto é degenerado tá? então que na verdade você tem mais de uma trinca de nucleotídeos pode levar a fabricação ou a incorporação de um aminoácido tá? Oi? sempre 3 em 3 isso foi um problema legal eu vou mostrar uma foto pra você que a pessoa que chegou a essa conclusão ela usou matemática tá? então porque se você se você combinar se eu tivesse uma regra pra cada nucleotídeo eu codifico um aminoácido e eu tenho 4 nucleotídeos qual a quantidade total de aminoácidos que eu consigo codificar? 4 né? tá? só que a gente tem proteínas elas são compostas por até 20 tipos diferentes de aminoácidos então uma proteína pode ter 300 400 500 aminoácidos de 20 tipos diferentes então eu não teria nucleotídeo suficiente pra montar uma proteína ah, então será que são combinados 2 a 2? você combinar os nucleotídeos 2 a 2 cada vez que aparecer um A e um G é um nucleotídeo X um A e um C é o Y com base na matemática quantas qual a proporção de nucleotídeos que eu consigo obter no final né? e aí também não dá tá? então eu preciso ter pelo menos 3 nucleotídeos combinados tá? e aí se eu tiver é os 3 nucleotídeos combinados 4 possíveis variações então na primeira posição pode ser 4 nucleotídeos A, U, C, O, G né? esqueci de falar que o RNA ele tem uracila no lugar de timina, né? aqui pode ser A, U, C, O, G aqui pode ser A, U, C, O, G então a gente tem em cada posição 4 possíveis bases tá? isso aqui tem uma combinação de 64 possíveis né? posições isso é suficiente pros aminoácidos pros 20 aminoácidos e aí ele falou tá, mas e como é que a célula resolve isso? só tem 20 aminoácidos mas tem 64 posições possíveis né? então ele foi testar eu vou falar isso depois mas ele produziu um RNAzinho que só tinha adenina qual é o aminoácido que tinha e que resultava ah, então agora eu vou fazer um um RNA que tem só adeninas uracilas adeninas uracilas adeninas uracilas aí ele colocou na célula e via ó aqui tá formando uma cadeia com aminoácidos X e Y e aí mapeando todas as possíveis maneiras da célula fabricar aqueles aqueles aminoácidos a partir das sequências que ele colocava ele mapeou o código genético e ele viu que na verdade apesar de a gente ter só 20 aminoácidos todos praticamente todas as 64 combinações possíveis eram usadas para fazer os aminoácidos tá? então aí a gente vai ver isso chama código genético tá? ficou claro? vai ficar acredito que vai ficar um pouco mais claro depois tá? e outra coisa que eu queria trabalhar com vocês é um conceito de o que que é o gene né? eu falei do gene no começo da aula eu queria saber se a nossa comunicação em termos de gene nossa linguagem tá tá em sintonia alguém pode me ajudar a definir o que que é um gene na verdade eu já vou adiantando que a definição de gene não é não é assim nem não existe um conceito nem na biologia tá então assim a gente tem uma aproximação muito tem um modelo muito atual né? mas isso não quer dizer que a gente não possa mudar mais pra frente o que que vocês entendem por gene? é um pedaço de DNA um segmento é um livro da biblioteca tá tá bom chegou perto mas aí eu vou colocar um problema tá e se eu pegar no DNA a gente tem você sabe a estimativa de genes que a gente tem no genoma mais ou menos humano entre 20 a 30 mil vamos tirar a média 25 mil genes tá só que eu não coloco nem a capa e nem a contracapa e nem a parte final de nenhum desses livros na biblioteca estão todos lado a lado você não sabe onde começa um e termina outro e aí se eu pegar qualquer segmento de páginas ali eu posso considerar um gene? o que que você acha? o que que eu preciso encontrar ali pra eu considerar aquilo um gene? pode ser qualquer segmento de DNA aleatório é um gene? não faz sentido né? então o que que eu preciso ver no gene pra chamar de gene? então você tá corretíssimo quando você fala de um segmento é uma parte do DNA que dá origem a alguma coisa tá o que? a região promotora faz parte primeiro antes de falar da região promotora a gente precisa falar do gene a região promotora não faz parte do gene tá não não a região promotora ela pode estar dentro do gene também tá então assim o que que é um gene? primeiro eu tenho que ver o gene depois eu procuro quem que é a promotora tá então vamos lá gente o que que eu considero um gene? o pessoal da biologia pode falar uma página grande ela 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 os e aí o que que eu defino? onde começa uma informação e termina a outra? É? Fala mais alto. O resumo do livro pode ser um gene? Ele tem um começo, um meio, um fim. Ele tem alguma informação. Então, aquele segmento do resumo é um gene. Aí você começa o primeiro capítulo, é outro gene. Na verdade, na biblioteca eu estava considerando cada livro um gene. Mas, enfim. Então, na célula, como é que eu sei o que é o gene no DNA? O que eu procuro lá para delimitar? Aqui começa um gene e ele vai até aqui. Não, sem falar... Não, uma palavra mais fácil. O que o livro tem? O que o Renato mostrou que o livro tem para oferecer? Diferente da página em branco, o que o texto tem para oferecer? Informação. Então, quando a gente fala de DNA, DNA é uma molécula informacional. Então, a gente vai definir o gene como um segmento do DNA que tem informação. Tudo bem? Antigamente, esse conceito foi mudando muito, tá, gente? Não era um consenso... Ainda não é um consenso entre 100% dos pesquisadores, tá? Mas hoje, o nosso modelo trabalha melhor assim. Se tiver informação para fazer uma molécula de RNA, a gente considera um gene. Antigamente, a gente considerava um gene, um pedaço de DNA que tinha informação para fazer uma proteína. Mas hoje a gente sabe que nem todo RNA pode gerar proteína. Então, a gente deu uma adaptada no modelo. Falou, ó, se existe um RNA sendo transcrito dessa região, a gente considera um gene. Existem alguns genes no genoma... Só para você ter uma ideia, isso não tem nada a ver com o contexto da aula, mas existem alguns genes no genoma que perderam a capacidade de gerar RNA. Então, a gente nem considera eles como gene ainda. A gente chama de pseudogênio. Tudo bem? No começo, a gente... No começo do século passado, a gente... A gente, né? Eu não estava aqui, mas... Alguns pesquisadores, eles trabalhavam com a... Com a hipótese de que o gene era uma região no cromossomo e, naquela época, nem se sabia qual que era a natureza real do DNA. Porque, se você olhava no núcleo, tinha muita proteína e muito ácido nucleico. Então, o pessoal olhava o ácido nucleico e falava assim... Nossa, só tem quatro nucleotídeos. É uma coisa muito tediosa, né? Esses quatro nucleotídeos não podem explicar toda a diversidade da vida. Mas as proteínas podem, porque as proteínas têm... Você tem 20 aminoácidos diferentes. Cada proteína forma estruturalmente de um jeito. Então, eles olhavam o núcleo e falavam assim... Ah, o cromossomo é aquela coisa que tem proteína e DNA? Deve ser a proteína que deve ser o elemento-chave. E aí, então, eles olhavam um segmento de DNA e eles faziam testes com mutações, né? Com alterações nesses segmentos. E viam se alguma enzima da mosca ou da larva do animal era prejudicada. Então, eles trabalhavam com essa ideia de, olha, uma região, que era um segmento, e aí era proteína ou DNA, não se sabia, tinha alteração numa cadeia polipeptídica ou numa enzima, alguma coisa assim. E à medida que eles foram... Que a gente foi entendendo que, olha, a informação... Por isso que em 1953, quando publicaram a estrutura do DNA, a gente passou a olhar o DNA com outros olhos. Por isso que também rendeu o Nobel. Tudo bem, gente? Então, o gene... Deixa eu fazer uma venda para as pessoas da pontuação, né? Que eu acho que é importante entender aí. As coisas parecem que... Como é que os caras demoraram tanto tempo para entender essas coisas ou deduzir essas coisas? Então, até por uma aula que a gente estava falando aqui, não dá para ver no microscópio o DNA sendo replicado. Não dá para ver. É pequeno demais, não dá para ver. É químico, né? Isso tudo são deduções que os caras vão fazer usando química, usando matemática. É, às vezes a gente vê propaganda por aí. O pessoal mexendo com uma pinça no DNA, assim, né? Para... Ah, vamos melhorar essa ideia aí. Tem uma moça, assim, toda aparamentada, assim, com uma pinça, tirando um nucleotíde, assim, né? Coisa que dá até enjoo de ver, né? Tá, então, só para não ficar me alongando muito aqui. Então, a definição que a gente vai usar para o curso é o seguinte, ó. A gente tem uma molécula de DNA, nem tudo que está aqui é o gene, tá? E é interessante a gente saber o que é gene porque vocês vão ter listas de genes. Vocês vão ter que olhar e saber que cada lista é um segmento do DNA que veio e esse segmento tem informação para fazer um RNA, tá? Então, é um segmento que fabrica um RNA. Isso é definição de gene, tá bom? Esse RNA pode ou não gerar uma proteína depois, não tem problema, tá? Mas mesmo que ele não gere uma proteína, ele tem função, ele pode ser chamado de gene. Tudo bem, gente? Legal. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Código genético é igual a genoma? São sinônimos? Quando eu falo... Hoje genoma é uma palavra que está muito na moda, né? Os hospitais estão investindo maciçamente em propagandas para mostrar, olha, venha se tratar no meu hospital porque a gente faz análises genômicas em larga escala que vão permitir o melhor tratamento para vocês. Uma vez eu fui no congresso nos Estados Unidos e eu estava no quarto, lá no hotel, passaram duas propagandas seguidas. E o americano é mais agressivo no marketing, né? E aí passaram duas propagandas seguidas de hospital e nenhuma das propagandas tinha médico de avental. Era só laboratório, sabe? Só frasco. Na verdade, laboratório para televisão tem sempre líquidos coloridos, fumaça saindo de algum lugar, né? E aí... É, não é. E aí, os dois, as duas propagandas de hospital falaram, aqui a gente trata você com ciência, com pesquisa, entendeu? E falavam de genoma. Genoma. Isso em 2011, tá? O Brasil está começando agora, assim. Os hospitais estão investindo em pesquisa agora. E aí, se a gente ia falar de genoma, é sinônimo? Código genético de genoma? Genoma? O que vocês acham? Por dedução lógica, se eu coloquei aqui, não deve ser igual, né? Então, a chance de acertar falando que não é maior do que você falar que é, tá? Então, o que é código genético? Eu lembro quando... Isso aqui é uma reportagem de 98. Eu estava me preparando para prestar vestibular. E aí apareceu uma reportagem, essa aqui, na Folha de São Paulo, falando Trabalho nos Estados Unidos e no Reino Unido é o primeiro a mapear genes de um animal com mais de uma célula, né? E essa... Ah, tá aqui, ó. Pesquisa e net, decifra código genético, tá? E eu já gostava dessa área, eu já sabia que isso tinha treta aí no meio, tá? Porque o código genético foi decifrado na década de 60, tá? Não tem nada a ver com essa manchete. O que eles fizeram foi decifrar a sequência de nucleotídeos do genoma. Então, esse repórter, obviamente, não tinha conhecimento de biologia, tá? E ele confundiu o código genético com o genoma, tá? Então, o artigo que foi publicado aqui, ó, em 62, do Nirenberg, mostrando o que é o código genético. E é aquele experimento que eu falei para vocês, tá? Então, essa aqui é uma foto do caderno dele. Ele pegava sequências de RNA, então colocava só... Então, o RNA só com adeninas, tá? É uma sequência imensa de adeninas. E ele tinha lá um tubinho de ensaio, ele lisava umas células lá dentro para liberar todos os ribossomos e colocava esse RNA lá dentro. E aí ele via o que esses ribossomos faziam com esse RNA. Então, esses ribossomos iam e liam e faziam um peptidiozinho, que é uma proteína, uma mini proteína, né? Não chega a ser uma proteína, mas é uma cadeia de aminoácidos. E ele via que quando era só adeninas, era só um tipo. Eu não lembro agora de cor. Nem quero decorar isso, porque eu tenho medo de sonhar com isso de noite. Sei lá, alaninas, né? E aí, quando ele mudava para adeninas, uracilas, adeninas, uracilas, aí mudava o aminoácido. E ele ia mapeando quais eram as cadeias. E ele chegou à conclusão de que precisavam ser uma trinca de nucleotídeos para codificar cada um dos aminoácidos. Tudo bem? E é com base nessas medições que ele fazia. Vocês conseguem ver aqui, ó? U, A, G, U, A, A, U, A, C, U, A, U e assim por diante. Imagina o trabalho que deu, né? Eu fico pensando... Quantos estagiários esse cara tinha? Porque eu duvido que ele ficou lá no laboratório fazendo isso. Então, o código genético é uma tabela que indica para a gente... Se você tiver um A na primeira base, um U na segunda base e um U na terceira base, o ribossomo vai ler isso aqui. E o único aminoácido que vai poder entrar nessa posição aqui é a isoleucina. Isso é código genético. E tem o pessoal que fala, foi decifrado o código genético humano. Não, o código genético é universal, gente. Todos os organismos da natureza usam esse código genético, com pequenas variações. Algumas bactérias usam o código diferente. E, apesar do código ser o mesmo, a preferência pelas bases muda. Isso que o Renato comentou no começo. Então, um organismo pode escolher fazer valina usando mais esse códon aqui. E o humano pode usar mais esse aqui. Por isso que a gente tem, às vezes, essa diferença do DNA não ser tão conservado, não ser tão parecido entre os organismos. Mas as proteínas acabam sendo. Figa. Ancestralidade. Ancestralidade. É, muito legal. Em relação à primeira pergunta, vamos lá. A gente entra na mesma coisa que o repórter entrou. Quando o COVID espalhou, não foi decifrado o código grande do COVID. Foi sequenciado o genoma dele. O genoma é o conjunto de genes. E, na prática mesmo, na bancada, é a sequência de nucleotídeos que vai do primeiro cromossomo até o último. No caso do COVID, é um cromossomo único, feito de RNA. O nosso genoma é feito de DNA e ele é fragmentado em 23 pedaços. O segundo caso, então, esses sete ancestralidades são muito legais porque a gente percebe que nas regiões, nas diferentes regiões do planeta, justamente porque esse fenômeno de globalização é muito recente. Ao longo da história humana, os povos vivem isolados. E aí, algumas alterações pequenas no DNA são muito prevalentes em uma região e não tão prevalentes em outra. E a gente consegue olhar essas variações no genoma das pessoas e deduzir que aquela variação tem uma porcentagem alta de ter vindo de tal lugar. Então, tem algumas variações que são típicas do leste europeu, por exemplo. ou do sudeste asiático, tá? Então, você pode hoje pegar, fazer um teste, um teste baratinho, baratinho, né? 100 dólares, né? Que 100 dólares hoje pra gente não é tão baratinho assim, mas tem testes que você, eles mandam pra sua casa um kitzinho, você faz com um algodãozinho que você raspa na boca, põe de volta, manda pra eles e eles sequenciam o seu DNA inteiro. Na verdade, eles não sequenciam o DNA inteiro. Eles vão só nessas regiões onde tem essas variações. Por isso que fica mais barato, tá? E é claro que eles usam o seu DNA, você tem que assinar um termo lá que eles vão usar o seu DNA pra estudos populacionais. Então, é como se você estivesse concordando em participar de um banco de dados, tá? E aí, você também assina outro termo e dependendo da região que eles analisam o DNA, eles podem encontrar algumas regiões que já estão associadas à doença. E aí, eles perguntam se você quer saber ou não, entendeu? Então, são muito legais esses testes de fazer. É legal você fazer com a família. Então, você faz o seu filhinho, você, o seu companheiro e os seus pais, por exemplo. Aí, é legal fazer todo mundo. Só que aí, também, é 100 dólares pra cada um, tá? Então, vê o que você tem disponível. É, é dica, tá? Mas é legal porque aí você consegue ver no seu filho, por exemplo, o cromossomo 14 dele veio de qual dos avós, materno ou paterno. Enfim, você consegue ter até uma ideia de como o genoma se distribuiu ao longo da sua geração recente, tá? Sua ascendência recente. Tudo bem, gente? E o genoma, o que é, então? O genoma é o conjunto haploide de material genético, tá? O que é haploide? Aploide é um conjunto ímpar de DNA, tá? Ímpar, uma cópia única de DNA. Nós somos organismos diploides. A gente tem duas cópias do nosso DNA, tá? Então, o nosso genoma é composto por quantos cromossomos? 23. 23. Na verdade, o termo correto é 24, porque o cromossomo Y é contado como o cromossomo 24. Nós somos organismos que temos duas cópias do genoma. Então, a gente tem duas cópias dos 23. Por isso que o total é 46. A gente acaba falando, ah, nosso genoma tem 46. Não, nosso genoma tem 23 cromossomos. Tá bom? Tudo bem? Parece muito, né? Mas tem outros organismos que têm menos cromossomos, mas o tamanho do DNA é maior. E isso não tem nada a ver com a complexidade ou com a classificação de um organismo nessa escala de complexidade evolutiva. Aqui eu coloquei alguns organismos para vocês terem uma ideia do tamanho do genoma deles, tá? Então, esse primeiro aqui é essa bactéria comensal que a gente tem na biota intestinal, que é a Serica coli. Daí vem o termo coliforme fecal, tá? 5 milhões de pares de base. Esse auriza sativa é o arroz. Tem 380 milhões de pares de base. Essa tuberosa não deve ser o quê? Batata, tá? A batata tem 800, abelha, porco, camundongo, rato e a gente. Então, olha só, conforme isso vai ficando mais interessante, você tem um genoma maior, certo? Concorda comigo? Não, eu montei isso aqui justamente para induzir vocês ao erro, tá? Então, essa correlação de tamanho e de genoma não tem nada a ver com a complexidade do animal. Senão, assim, a gente ia se sentir, né? Eu ia falar outra palavra, mas o top das galáxias, tá? Para vocês terem uma ideia, esse bichinho aqui, que tem um nome esquisito, mas o nome que a gente usa é o axolote, né? Olha o genoma dele. É 10 vezes maior que o nosso. Então, o tamanho do genoma não tem nada a ver. O Renato trabalha com planta, sabe que planta tem genomas imensos, né? Inclusive, planta não respeita nem a ploidia, que a gente faz duas cópias do genoma. Tem planta que é octaploide, né? Então, isso torna até a análise genômica de planta uma loucura. E eu achei legal esse bichinho porque os filhotinhos aí são muito fofinhos. Olha que bonitinho. Então, um genoma grande serve para fazer essas coisas, filhotes fofinhos, tá? Esse aqui é o nosso genoma, tá? De novo, são dois genomas aqui, porque a gente tem uma cópia de cada cromossomo. Isso é uma fotografia com microscopia de luz, tá, gente? Então, a gente trata o DNA com... Se a gente tem essa imagem aqui, a gente pega linfócito, induz ele a entrar na divisão celular, aí ele compacta os cromossomos nesse tamanho pequenininho aqui. Quando ele vai dividir, a gente impede a divisão e rompe a célula, tá? Então, esses cromossomos ficam aqui separadinhos. Aqui nesse pontinho aqui é aquele cromossomo em forma de X que a gente está acostumado a ver. Sabe que tem um centrômerozinho aqui? É isso aqui que está aqui, tá? Só que geralmente essas partes ficam mais unidas aqui, elas não ficam muito separadinhas. E a gente trata com corante, e esse corante intercala formando padrão de bases, de bandas aqui. Então, a gente consegue, inclusive, pelo padrão de bandas, descobrir qual cromossomo é cada um. O padrão de bandas é sempre igual, tá? Por isso que a gente sabe, ó, o maior cromossomo que tem é o cromossomo 1, e o padrão de bandas é o mesmo. Se houver uma troca de um pedaço de um cromossomo com o outro, a gente sabe que o padrão de bandas muda. Tudo bem? Isso aqui é usado no diagnóstico até hoje, tá? Vocês têm a atenção do tamanho disso aqui? Isso aqui só pode ser visto ao microscópio, esse cromossomo, nesse estado aqui. Mas se eu pegar aquele cromossomo 1 ali, ó, o maiorzinho dele, e esticar, pegar a pontinha no comecinho, esticar, 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 qual o tamanho que ele fica? Você tem ideia? Quem quer chutar? É, não, tô falando só desse cromossomo. Só desse cromossomo. Só o cromossomo 1 de uma célula, uma única molécula. Qual o tamanho que ele tem? Quem quer chutar? Pessoal da biologia. Vocês lembram? Não? O cromossomo 1 tem quase 10 centímetros de tamanho. Desse tamanho, assim. Só que, obviamente, quando ele tá esticadinho, e a molécula é tão fininha, a espessura é 2 nanômetros, tá? Então você não consegue ver olho nu isso, tá? O menor cromossomo que a gente tem é o 21. Aqui, na verdade, o Y, que nesse caso o cariótico é feminino, mas o Y é menor do que o 21. Mas existe toda uma teoria de que o Y vai desaparecer ao longo do tempo e tal. Então o menor cromossomo autossômico, que é não sexual, é o cromossomo 21, tá? Ele é bem pequenininho mesmo, assim. E aí se a gente pegar um cromossomo, pegar uma célula só, tá? Uma célula. Pegar esse cromossomo 1, ligar com esse, ligar com esse, ligar com esse. Uma pontinha com outra pontinha, tá? A gente vai ligando, vai ligando, vai ligando. Uma única célula. A gente tem quase 2 metros de DNA. Quer dizer, não é 2 metros do meu tamanho, né? 2 metros é um pouco mais. Tá? Então uma célula só tem 2 metros de DNA dentro. Por isso que se a gente juntar todas as células humanas, a gente vai até a Lua e volta. Tudo bem? Em termos de tamanho. Então é muito grande o DNA. Aqui só pra você ter uma ideia, são todos os genes que estão dentro do cromossomo 21. Cada pontinho desse aqui é um gene, ó. Tá? Tem o nome do gene. E aqui em cima, naquela barra preta, tá o cromossomo 21. E a posição de cada gene. Hoje a gente já sabe com segurança a posição de uma centena de genes, tá? Uma centena de milhares de genes. Uma dezena de milhares de genes. Tá? Então, esse aqui é o dogma central de novo. E agora a gente entra numa segunda expressão. Vocês querem fazer um intervalo, André? Como é que vocês querem? Eu vi que são 9 horas. Tá. Vocês que sabem. Vocês que sabem. Quer fazer uma pausa? Tem mais 75 slides pra acabar, então é tranquilo. Tá. Então vamos... Se vocês ficarem cansados, vocês me avisam, tá bom? Combinado? Então, ó. Ah, é? Que é justamente quando a aula acaba, né? Entendi. Essa pesquisa aí é tendenciosa, né? Tá bom. Se a gente voltar no dogma central, então, a gente pode comparar, por exemplo, a abundância transcricional entre dois genes. Então, ó. Eu tenho ali o genoma. Tem um segmento que vai daqui até aqui, que é do DNA. E eu considero ele gene porque ele tem a habilidade de produzir RNA, tá? E ele é lido numa taxa muito alta. Então, ele gera muitas cópias de RNA. Tudo bem? Essas muitas cópias vão até o citoplasma e aqueles muitos RNAs vão ser traduzidos em muitas proteínas. Ao passo que esse gene B tem um... ele tem uma taxa transcricional muito menor por N motivos, tá, gente? Ou porque a célula não usa tanto, ou porque ele sofreu, num contexto, ele sofreu a ação de algum organismo e aquela região promotora, que é a região que controla o gene, ela foi alterada. Enfim, não interessa pra gente agora. O que interessa é que, se ele tem uma taxa menor, ele vai ser lido numa proporção menor. Então, a gente vai ter menos proteínas também, tá? Esse fenômeno de abundância transcricional se chama expressão gênica, tá? Então, quando a gente fala um gene está sendo expresso, quer dizer que o gene está gerando RNAs, tá? Tudo bem? Se vai fazer proteína é outra história, mas o gene está sendo expresso porque ele está gerando transcritos. Ele é muito expresso, gera muitos transcritos. Ele é pouco expresso, gera poucos transcritos. Ele não é expresso, ele não gera transcritos. Tudo bem? E é isso que a gente vai ver muito nos programas, depois de sequenciamento. Tem a sequenciamento de RNA, por exemplo. Ele dá pra você, como resultado final, a quantidade de transcritos por gene de cada célula. Então, o gene X, sei lá, 20 mil transcritos. Gene Y, 14 transcritos. Gene Z, 156 transcritos. E assim por diante. Tá bom? Claro que tem todo um passo de normalização. Depois o Renato comenta com vocês. Mas a ideia é que a análise se reflete em quantidade de transcritos. E aqui, só pra lembrar como o gene é processado, na verdade, o gene no genoma não está todo posicionado. Ele está todo quebrado em pedaços. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, o gene, lá no DNA, ele é cortado em íntrons e exons. Então, esse é o núcleo da célula. A dupla fita do DNA é separada. e aí o RNA começa a nascer aqui, essa bolha de transcrição vai se deslocando e a enzima que está presa aqui no meio vai produzindo esse RNA. Quando ela acaba, chega no final do gene, ela acaba, ela solta o RNA, o DNA se fecha de novo, o RNA fica pronto, ele recebe essa cauda aqui. Essa cauda é como se fosse uma ampulheta que vai ficar dizendo quanto tempo esse RNA vai durar no citoplasma. e aí esse RNA sai daqui, vai para o citoplasma, aquele é interceptado pelo ribossomo, o ribossomo vai se deslocando sobre o RNA, ele monta no RNA e vai puxando e quando ele vai lendo o RNA, os RNAs transportados vão trazendo os aminoácidos e vão montando a proteína. Então, isso aqui é o cotoco de proteína sendo produzido. Ao final, a proteína se dobra sobre ela mesma para formar a proteína funcional. Tudo bem? Fácil? Na verdade, a análise de íntrons e hexons no genoma era o inferno. Depois a gente descobriu algumas dicas para a gente tentar encontrar onde começa e acaba cada íntron, mas o que torna nossa vida mais difícil é porque a célula pode escolher não usar esse íntron e ela pula o íntron. Ela usa esse, esse e esse, por exemplo. E aí, você fala o que é o gene? Porque aí você tem uma isoforma, uma forma muito parecida daquele RNA que veio do mesmo lugar, tá? Então, por exemplo, tem um gene de hidrosófila que pode gerar 38 mil tipos diferentes de RNA mensageiro, de um gene só. Hidrosófila é aquela mosquinha enfiando a banana, tá? Parece uma abelinha assim, amarelinha. Tá? Então, assim, se um gene pode gerar vários RNAs diferentes, esses RNAs diferentes podem gerar várias proteínas diferentes. Então, é outra camada de dificuldade, porque quando você vai para a proteína, nem sempre a sequência de aminose que está lá reflete a sequência do gene, porque algum íntron ou algum hexon pode ter sido colocado ou tirado no meio do caminho. Então, se a gente pegar uma... Aqui é uma fita de DNA, uma dupla fita. Vocês conseguem perceber que adeninas emparelham com timinas, citosinas com guaninas, e tal. Então, a fita dupla está aí. Onde começa o gene? Vocês podem me dizer? Cadê? Mostra para mim, cara. O gene começa no start codon? Essa é outra pergunta, pessoal da biologia. Quero ver que vocês... E aí? A cauda poliá é colocada depois. Depois que o RNA mensage está pronto. Então, você não acha a cauda poliá aí. E aí? Que coisa maluca, né, Renato? O gene começa no start codon? Fala para a turma o que é o start codon. Tá, do RNA. A gente está dentro do núcleo aqui. O ribossomo que está no núcleo aqui acabou de ser fabricado. Ele não consegue nem interagir com nada, tá? Então, aqui eu não tenho o ribossomo para dizer onde é o start codon. Depois que o RNA foi feito, está aqui, ganhou a cauda poliá. Onde que começa o gene? Aqui está o start codon. O start codon, gente, é o primeiro codon que vai gerar proteína, tá? Está aqui. Aqui é o stop codon, onde o ribossomo solta e fala a proteína vai ser feita com base nessa informação aqui. Onde começa o gene? Vamos lá. Quem dá mais? É aqui que começa o gene? Quem acha que é aqui? Não. É aquela coisa, né? Se eu estou batendo na mesma tecla, a probabilidade não é aqui, né? O gene começa onde o RNA mensageiro começa a ser feito. Então, o gene começa aqui. Então, o que a gente tem que achar? O primeiro nucleotídeo transcrito. E quando você acha isso, você acha o gene. Está lá. Então, coloquei em cores aqui, depois eu mostro direito. O primeiro nucleotídeo transcrito é esse aqui. Na verdade, desconfigurou, mas era para estar nesse aqui. Então, a partir daqui, será transcrito, será já dado um RNA mensageiro que termina aqui. O start codon começa a estar aqui. Nesse período de tempo aqui, o ribossomo se liga aqui e ele vai procurar onde está o start e é daqui que ele começa a fazer. Mas, enfim, no genoma, começa aqui. Essa aqui é a região promotora que eu falei para vocês e a região que vai dizer se o gene deve ser lido ou não. Então, aqui é a região que controla o gene. Então, se eu deixar num contexto muito mais fácil para a gente ler, é isso aqui. Então, eu vou colocar exons em barras mais grossinhas, os íntrons em barras mais fininhas. Então, o gene começa no primeiro nucleotíde que vai virar RNA mensageiro e vai até o final aqui. E aí, essa região toda vai gerar um RNA mensageiro. Então, isso aqui é chamado de gene. Tudo bem? Então, isso é um problema ativo. Quem resolveu isso é a computação. Na metade dos anos 80, toda a computação estava a resolver esse problema cardíaco. Sem identificar genes no genoma, a gente não conseguia adotar tudo. Então, a gente estava construindo pequenas sequências de genoma, mas a gente não sabia onde a gente estava. e essa demanda foi passada para a computação no início dos anos 80. Nos anos 90, teve muita evolução nesse início para conseguir olhar aquele pano de letrinho e falar, o que foi feito no início do genoma, o que não não era. Basicamente, o que foi feito no início, o que ficou sendo feito durante o início, foi para o início do padrão, dando matriz de pontuação. Uma das principais estratégias para encontrar genes no genoma, durante a imagem de magra, foi o movimento de suicídio de marco, Foi ali que a computação conseguiu fornecer para os biólogos, para os cistos, a informação de óculos. Ali o problema está onde eu. O governo de Marcos conseguiu detectar. Os biólogos já sabiam, né? Os tatabóxicos, claro, e eu consegui isso de uma transcrição. O tatabóxico é... O tatabóxico está por aqui, ó. O tatabóxico é um padrão mais claro. Os modelos de uma forma que eu não uso a... Se eu não me engano, 3% do DNA... É 2.7, né? Ou seja, imagina um mínimo só 3% das palavras que estão ali sanguíneas. Tudo bem? Agora, você fez a diferenciação de intro e action? Eu acho que foi só... Fiz. Na verdade, no genoma a gente não vê assim, quadradinho, barrinha, né? No genoma, quando a gente olha computacionalmente, está tudo assim, ó. Então, isso aqui é um exon, esse aqui é um intron, é um interrupção. Na verdade, essa figura está meio alterada propositalmente. Na verdade, os introns são muito maiores. Às vezes tem centenas e centenas de bases entre um intron e um exon e outro, tá? Então, aqui é um intron, aí chega outro exon, aí outro intron, outro exon, outro intron e outro exon. Tudo bem? Isso aqui é tudo transcrito, tá? Então, o transcrito que vai sair primário daqui, ele tem todos os introns também. E aí existe um conjunto de enzimas que escolhe aqui, ó, e fala, ó, aqui é uma borda exon intro, eu vou cortar essa região aqui e vou juntar essas duas vermelhinhas. Aqui eu vou juntar essas duas vermelhinhas. Aqui eu vou juntar essas duas. Tudo bem? Boa pergunta, tá? O que é o intron e o exon? A gente percebeu, ao longo do tempo, que o experimento clássico que mostrou isso também rendeu um Nobel, tá? O pesquisador pegou, ele desnaturou o DNA, ele abriu as duas fitas do DNA e jogou o RNA no meio, tá? E aí o RNA, como é simples fita, ele conseguia interagir com o DNA e emparelhar. Ele queria ver da onde do DNA que veio aquele RNA. Então, na teoria, na hipótese dele, se o RNA foi montado com base no DNA, então ele ainda pode emparelhar com o DNA de novo, tá? E o que ele percebeu? Que apesar que o... Eu vou fazer em vermelhinho, tem azul aqui também, né? Então, que apesar do DNA ter... Vamos supor que tem uma molécula de DNA aberta aqui, ó. Ele percebeu que o RNA... Eu desenhei meio esquisito. Vou facilitar para mim mesmo aqui. Que o RNA só tinha correspondência com uma parte aqui. Ficou meio esquisito aqui, mas... Essa parte aqui tinha correspondência com o DNA, essa parte tinha, essa parte tinha, essa parte tinha, e essa parte tinha. Na verdade, a foto é mais bonita. Posso... Pode acessar a internet aqui? Tá. Vamos ver se eu consigo achar a foto dele. Esse foi o cara, tá? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, ele colocou o RNA e é um experimento real. Ele colocou o RNA e DNA juntos para interagirem entre si. Será que não vão deixar... Vou ter que pagar para ler isso aqui? Tá. E aí, depois ele usou a microscopia eletrônica para ver aonde que o RNA interagia com o DNA. Tá? Então, aqui tem um esqueminha porque é muito difícil a gente conseguir ver aqui, mas ele via a espessura do produto que era formado. Se o RNA interagisse com o DNA, ela ficava mais espesso. Se o DNA ficasse sem interação com o RNA, ficava menos espesso. Tá? Então, vocês percebem que o RNA mensageiro, ele tem um pedaço que interage aqui, tá? E depois aqui, mas no meio do caminho tem um monte de partes do DNA que não interagem com nada no RNA. Então, ele falou, opa, tem sequências que estão no DNA mas que não vão para o RNA. Tá? E ele percebeu que, na verdade, essas sequências que estão no DNA e que não vão para o RNA estavam no meio do caminho. E aí, ele chamou essas sequências que vão para o RNA de sequências expressas. por isso que vem exon. E essas sequências que estão no meio do caminho, ele chamou de intragenic. Por isso que a gente chama de intron, de intragenic. Que são as sequências que estão no meio do caminho aqui. Então, que seria, se a gente for ver aqui, ficaria mais ou menos assim. Cadê o vermelhinho? Tá? E o RNA seria isso aqui. Então, essa alça toda aqui de DNA daqui até aqui, em algum momento ela não foi usada para fabricar esse RNA aqui. Só esse pedacinho foi, esse pedacinho foi, esse pedacinho foi, mas essa alça toda não foi. Então, essa alça toda é um intron, esse pedacinho é um exon. Essa parte é intron, esse pedacinho é exon. Tá? Aliás, é um erro muito comum que a gente acaba corrigindo. os próprios alunos que gostam de biologia trazem um conceito errado do ensino médio. Que o professor do ensino médio geralmente ensina que o exon é a sequência codificante que tem informação para fazer proteína. E não é, não necessariamente. O exon é a sequência que está no final, que está no produto final, que ela foi expressa. E o intron é a sequência que não foi, que foi removida em algum ponto da história. Tudo bem? Ficou claro para você, cara? Ficou? Beleza. E só para lembrar, não quero ficar também muito tempo, porque senão a gente vai ficar aqui. O DNA como ele é dupla fita, a gente pode ter genes nos dois sentidos, tá? Na fita, na fita, aí a gente convencionou com uma fita intima de mais, outra menos, tá? Então, pode existir um gene nessa fita aqui, e um gene nessa fita aqui. Esse gene vai ser lido daqui para cá, esse vai ser lido daqui para cá. Tá? E a gente tem, inclusive, até genomas virais que são muito compactos, que tem dois genes diferentes sobrepostos do genoma. Um deles é lido num sentido e o outro é lido num outro sentido. Geram RNAs completamente distintos. Tudo bem? Tá? Uma analogia que eu faço para explicar isso aqui é o seguinte, ó. Aqui é um trecho da D. Pedro, da Rodovia D. Pedro. Aqui são dois postos de gasolina. Um é frango assado, outro não se interessa, mas você imagina que cada um deles é um gene. Se você é uma enzima que quer fazer um dos genes, você só consegue ler um dos genes dependendo da fita que você está montado em cima. Então, se essa, eu acho que eu desenhei ele, acho que está mais fácil. Se eu quero transcrever este gene aqui, eu tenho que estar nessa faixa. Certo? Eu não posso estar na outra. Se eu estiver nessa faixa aqui, eu não consigo acessar esse gene. Tudo bem? Então, é assim que os genes estão dispostos no genoma. Então, a gente tem muitos transcritos que são, a gente chama de genes que são antissensos, que estão na fita oposta daquele gene. Isso deixa a nossa vida mais complexa ainda. Os introns, os exons, podem mudar dependendo da direção? Como assim? Ou seja, alguém que era exon numa direção passa a ser interpretado como um intron na direção oposta? Na verdade, se está na direção oposta, você nem garante que vai usar o mesmo exon intron. pode usar um conjunto completamente diferente de nucleotídeos. É isso que eu queria entender. Você pode mudar a lógica de gene. Pode. Pode. Isso é uma loucura para a gente. É o que o Renato falou. Sem computação, a gente não consegue olhar o genoma e entender o que está acontecendo. Entendeu? Tá? É claro, gente, que se houver dois genes no mesmo lugar, a gente não consegue ler os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, uma enzima lê um deles, quando fechar, a enzima lê o outro. Tá? Então, não existe a leitura simultânea na mesma região do genoma. Tá? Mas a gente tem que lembrar que nós somos diploides, então tem outro cromossomo que também tem essa região, então ela pode variar. Cada um faz um... Em cada momento. É uma GPU. E aí, eu vou falar rapidinho sobre o sequenciamento. Então, como é que a gente gera dados de sequenciamento, que é o que o Renato e o André vão explorar mais à sua frente. Vamos supor que eu tenha um DNA que eu quero identificar uma mutação. Tá? E isso aqui depois ele pode ser adaptado para ver a mudança transcricional. Então, o DNA que eu trouxe super simplificado é aquela coisa azul ali. Ele é o DNA que eu quero analisar. Eu quero saber exatamente naquela sequência de nucleotídeos ali se existe um nucleotídeo diferente do nosso genoma de referência. Hoje, a gente tem um genoma humano de referência que a gente usa como genoma, não vou dizer correto, mas o genoma que a gente entende como o aplótipo, aquele que tem o número mais estável de nucleotídeos. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que faz uma biópsia e eu quero saber se aquele tumor ou aquela doença que ele tem tem uma mutação no DNA. Então, como é que funciona o sequenciamento hoje em dia? Eu não vou ficar falando da técnica, vou falar só da estratégia. A gente pega esse DNA da pessoa, extrai, se for de biópsia de tumor, tem que pegar o tumor, extrair o DNA. Se for só da pessoa, eu quero saber se a pessoa tem a mutação, eu posso extrair o DNA de sangue, do linfócito. E aí, eu quebro o DNA em pedacinhos, isso é num tubo de ensaio, então a gente não vê os pedaços, ele quebra aleatoriamente. A gente passa por uma ligação de adaptadores, que são pedacinhos de DNA que a gente conhece a sequência, que vão ligar no começo e no final desses fragmentos e que vão ajudar a máquina a identificar onde começa e acaba cada pedaço. Isso passa por um processo de amplificação que é para aumentar a massa, então esse DNA é copiado várias vezes, não interessa para a gente agora, isso acontece num chip de vidro, então num chipzinho de vidro ali a gente tem uma pedacinho de DNA que interagem com aqueles que a gente colocou no fragmento, então o fragmento cola no vidro assim, depois ele se dobra sobre ele mesmo e aí ele é copiado aqui, tem uma enzima que vai copiar esse DNA aqui e aí vai gerar essa última estrutura aqui. então você percebeu que essa molécula aqui foi copiada ela deu origem a duas novas depois que são copiadas de novo e de novo e de novo e de novo então você tem um clone que cresceu ali uma população de DNA igualzinho tá bom e aí a gente usa nucleotídeos associados a fluoróforo pra fazer uma série de reações de incorporação de nucleotídeo tá e aí a máquina vai tirando foto e vai dizendo olha nessa população isso aqui é uma fotografia real tá nessa população de DNAzinhos entrou o nucleotídeo amarelo que é o C então a máquina vai lá e rastreia esse pontinho aqui nesse momento entrou o C aí ela lava tudo faz um novo ciclo de incorporação de nucleotídeo e aí esse pontinho que cor que ele vai acender depois ah ele vai acender verde ah então entrou o G por exemplo aqui a gente tem um exemplo você consegue ver que são os mesmos pontinhos mapeados aqui então a máquina vai gerar um arquivo de TXT pra esse cara aqui um pra esse um pra esse um pra esse um pra esse e ela vai acompanhando então esse primeiro clone aqui no primeiro ciclo era um A porque ele ficou vermelho aí lava e aí vem de novo agora ele ficou verde então era um A e depois um G aí ele vai montando um TXT A depois G tudo bem? ele faz isso por 75 às vezes tem dependendo da máquina 150 nucleotídeos tá então no final das contas me corrija se eu estiver errado Renato no final das contas a gente vai ter milhões e milhões de clonezinhos gerando milhões de pequenas sequências de a gente chama de reads né de leitura tudo bem? tá então dependendo do genoma que você sequencia a gente gera 40 milhões 60 milhões de de reads só que aí a gente gerou um monte de arquivo TXT agora o que a gente tem que fazer com isso? montar de novo o genoma porque eu quero chegar naquele meu genoma inicial então eu gerei um monte de de reads agora a máquina já sabe os nucleotídeos aqui a ordem de cada read o que a máquina faz? máquina e não estou falando máquina estou falando que tem um binformata lá junto por isso que a gente precisa tanto de profissionais que saibam processar esse tipo de informação então a gente tem pequenas é um string pode falar string? é um string que tem os nucleotídeos e aí a máquina procura no genoma de referência e fala eu estou alinhando isso aqui contra genoma de humano homo sapiens então ela procura onde que essa sequência nucleotídeo vai encontrar o lugar correto então esse é um processo de alinhamento alinhamento contra o genoma então eu uso um genoma de referência e aí a máquina linha e aí você vai ter isso aqui mesmo muitas sequências tem overlap tem justa posição e isso torna até o processo mais confiável porque acaba sequenciando o mesmo nucleotídeo várias vezes tudo bem? e aí eu encontrei aí você monta uma sequência consenso então essa aqui é a sequência do paciente que você montou que é a combinação de todas as sequências que foram geradas na máquina e aí você encontra encontrei uma variante aqui será que isso aqui é erro de sequenciamento ou não é? vamos ver essa mesma variante está no genoma de referência? não, não está ela está nos reads então você volta lá nos reads e aí você percebe que todos os reads que passaram por essa região apresentam aquela variação isso dá uma confiabilidade então a cobertura para essa região foi de 1, 2, 3, 4, 5 reads então não foi um erro técnico aquela variação existe mesmo tudo bem gente? então esse aqui é o arquivo gerado o formato chama fastq é isso né? é um arquivo gerado que aqui está o começo da sequência certo? tudo bem? e aqui embaixo vai uma sequenciazinha que é uma sequência que informa a qualidade da leitura tá? então é um padrão é ASCII fala? ASCII tá? então ele usa o padrão ASCII que é uma linguagem né? computação? não o que que é? padrão boa tá? então ele usa esse formato para dizer olha essa base aqui ó essa base T tinha essa qualidade tá? e aí quando você for processar isso você pode excluir sequência de baixa qualidade e por aí vai tudo bem? legal não sei se todo mundo entendeu isso aí mas bota 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 uma das coisas que é interessante entender aí aí você tem coisa que você vai falar bobagem você sequência em DNA você não tem um aparelho que vai pegar a sequência inteira dele certo? você vai ter um aparelho que vai pegar vários pedaços dele certo? computacionalmente você remonta a ele dando sobreposição de string isso vai ser vai ter mais evidência quanto mais string você tiver para comprovar essa sobreposição é basicamente isso então basicamente o que a gente chama de sequência em DNA uma parte da técnica é estatística uma parte importante é digamos assim é a sequência mais provável e quando a gente fala mais provável às vezes a chance é muitíssimo alta então a gente considera como é aquilo mesmo é a sequência mais provável que sobrepõe todos aqueles pedaços que a gente achou hoje em dia com essas técnicas mais novas a solução do problema é o dano grato quando a gente não quando a gente está trabalhando com um modelo de estudo que não é humano e vamos supor que tem um grupo de pesquisadores que trabalha no campo e identificou uma espécie nova de um morcego lá na América Central por exemplo e ninguém nunca sequenceu o DNA vamos tentar montar o genoma como é que a gente faz aí existe software de montagem de genoma então você vai alinhando e vendo qual é a montagem mais provável mais estável para aquele genoma e aí você depois você testa isso em vírus extrai a célula do bicho ele ajuda a fazer esse processo talvez mais rápido se você não tem genoma de referência você tem que montar o genoma de novo é mais custoso na verdade é mais custoso e o termo que ele mencionou metagenômica aí você pode sequenciar vários organismos de uma vez só então tem o próprio Craig Venter queria fazer metagenômica do oceano não sei se vocês lembram disso que ele tinha um barco que coletava água de diversas camadas do oceano e sequenciava tudo que estava ali entendeu e aí depois usar a ferramenta computacional para separar o que é o que você pode fazer metagenômica de biota intestinal por exemplo amostra de fezes sequencia tudo que está lá de acordo com alguma sequência você separa aqui eu sei que isso aqui vem da bactéria X eu sei que isso aqui vem da bactéria Y isso aqui vem do vírus tal então você monta toda a sua biota com base no sequenciamento feito de uma coisa só ok então esse aqui seria um exemplo real então vocês reparam aqui o genoma de referência tem um Tzinho mas vários dos transcritos tem um C no lugar desse T está vendo e aí você fala será que é um erro de sequenciamento e aí a gente usou uma técnica mais antiga que é o sequenciamento Sanger para confirmar isso aqui que a gente percebe dois picos aqui nessa região que é realmente a pessoa tem um T e tem um C naquela região como é que isso é possível no DNA dá para ter duas bases no mesmo lugar como é que isso é possível essa eu sei essa eu sei fala aí fala aí André nós temos duas cópias do genoma uma cópia era T outra cópia era C na máquina misturou tudo esse é o famoso heterozigoto lembra do Mendel as ervilhas que tinha o azão e o azinho heterozigoto então esse aqui é o heterozigoto às vezes ser heterozigoto é importante às vezes não depende do contexto que você está analisando tá bom legal dá para achar variações estruturais então tem algumas doenças que há uma quebra de cromossomo então quando você está alinhando os seus pedaços de sequência você percebe que grande parte das sequências alinha com regiões de um cromossomo grande parte alinha com regiões de outro cromossomo mas tem alguns transcritos algumas mentira não é transcritos alguns reads algumas leituras que um pedacinho dela alinha com um cromossomo e o outro pedacinho com o outro tá e aí poxa o que é isso será que isso é um erro da máquina mas existem algumas condições em câncer é muito comum onde há um rearranjo cromossomal então lá no núcleo da célula o DNA quebra e aí a célula vai tentar juntar ela junta com um pedaço de outro cromossomo porque na verdade a célula não gosta de deixar um pedaço de DNA solto então ela junta com o primeiro que ela vê na frente e aí ela pode juntar errado pode juntar com o cromossomo 2 e aí você vai encontrar esses reads que vem justamente são esses reads leituras híbridas que vem justamente dos dois tá bom aí ó para vocês terem uma ideia isso aqui é uma análise que é um tipo de gráfico que chama Circus Plot a gente consegue ver o sequenciamento de genoma inteiro e cada cromossomo está indicado aqui e cada ponto de conexão foi uma quebra de DNA ou um ponto de DNA que interagiu com outro cromossomo isso aqui é amostra tumoral tá gente então célula tumoral é uma maluquícia coisa maluca tem muita alteração cromossomo e aí a gente pode também adaptar esse processo para mapear abundância transcricional então ao invés de você começar do DNA você pega o RNA então você lisa a célula e pega todo o RNA que você tem na célula tá e aí a partir desse RNA a gente fabrica para ficar mais estável fabrica um DNAzinho tá que é exatamente complementar esse RNA e aí pega esse DNA e quebra em vários pedacinhos e põe no sequenciador e ele lê da mesma maneira que ele lê o DNA genome tá e aí o que a máquina faz depois você alinha essas leituras contra o genoma como veio só do RNA então ele vai alinhar aonde? vai alinhar aonde estava o gene que produziu aquela leitura então por exemplo você vai encontrar você não vai ver alguns trechos por exemplo aqui com alinhamento essa parte aqui não tem elemento por quê? porque não tem nada transcrito a partir daqui tudo bem? e aí você pode calcular quantas leituras vieram a partir dessa região e você pode comparar a amostra A com a amostra B então nessa amostra A esse gene está muito mais abundante a transcrição dele é muito mais abundante do que na amostra B tudo bem? esse é o sequenciamento de RNA a gente vai usar bastante informação disso também ao longo do curso tá? quando eu falar com o gene na verdade aqui em cima está errado é RNA sec aqui eu adaptei o slide mas quando a gente for falar ah então na amostra saudável na amostra tumoral a gente tem uma diferença de expressão entre os genes de 10 vezes isso quer dizer que numa amostra aquele gene está 10 vezes mais abundante do que na outra amostra seria mais ou menos esse caso aqui o gene A está 10 vezes 100 vezes mais abundante do que na amostra B tudo bem? legal tem reads que alinham em lugares que não tem nada? tem isso pode ser o que? pode ser erro técnico? pode mas pode ser um gene novo que ninguém conhece que é transcrita naquela condição então a gente também usa isso para identificar novos genes e aqui só para ver como é que a gente faz a sequenciamento de proteína só um slide só para mostrar que a proteína é mais difícil a gente pega uma célula lisa então quando a gente rompe a célula vai ter um monte de proteína misturada a gente pega essas proteínas quebra em pedacinhos como é que a gente quebra proteína em pedacinhos? a gente usa uma enzima que a gente mesmo produz essas enzimas de intestino delgado por exemplo a tripicina é uma protease que é muito conhecida e é muito usada em laboratório que a gente produz no nosso intestino na verdade é o pâncreas que secreta mas é uma protease que quebra as proteínas em peptídeos pequenos e aí também assim de maneira bem grosseira a gente quebra as proteínas em pedacinhos ioniza essas proteínas esses pedacinhos e depois faz esses pedacinhos voarem dentro de uma câmara tá a gente fixa esses pedacinhos numa placa e aí a gente faz é quando a gente agora eu não sei como é que a gente carrega isso mas a gente o pessoal da massa deve saber quando você fixa aquele conjunto de peptídeos aqui na placa como é que você faz ele voar de um lado pro outro com carga não essa parte aqui da análise de massa mesmo magnético isso mesmo então você pega esses peptídeos que foram quebrados aleatórios também a gente não sabe e você faz esse peptídeo ionizado você faz ele voar de um ponto A para um ponto B e calcula o tempo de voo tanto que vários equipamentos desses são chamados e termina com TOF que é time of flight e aí então pelo tempo de voo claro que você já previamente as pessoas já caracterizaram olha se for duas alaninas o tempo de voo é tanto se for uma alanina e a isoleucina o tempo de voo é tanto então já tem um padrão de tempo de voo para cada combinação de aminoácidos e aí no final você vai ter um monte de picos que são tempos de voo característicos então eu sei que esse pico aqui é um tempo de voo de um peptídeo formado por isoleucina fenolonina e isoleucina e aí então aqui tem uma análise informática para olhar a altura do pico é a abundância daquele peptídeo então você vai ter depois uma série de peptídeos que você vai ter que remontar qual a formação mais provável das proteínas que estavam ali maluquice né então esse processo se tornou mais trabalhoso do que o análise de DNA hoje em dia por isso que é muito mais fácil encontrar dados de RNA e DNA do que de proteínas outra coisa é que esse processo aqui não envolve uma amplificação o DNA como a gente o EORNA a gente copia muitas vezes a gente consegue deixar ele mais sensível tá então como a gente copia o DNA várias vezes os genes são muito pouco expressos tem muito pouquinho DNA a gente consegue deixar isso visível para a máquina a proteína a gente não consegue amplificar então ela é muito menos sensível pode ser que proteínas pouco diferentes não apareçam no resultado final tá é por isso que em cena de crime o pessoal coleta e faz usa DNA para para analisar presença de suspeito na cena de crime porque qualquer pedacinho que tiver de DNA ali a gente consegue amplificar e gerar gerar dados se fosse para analisar proteína é mais difícil tudo bem? legal ok gente e vou falar rapidinho de video de sinalização já bate exatamente o horário tá umas 11h30 eu acabo e aí por que eu vou falar de video de sinalização tá porque a gente vai ver muito e vai falar muito sobre como as proteínas interagem entre si tá e na célula eu até coloquei uma pergunta dessas naquele dia no primeiro dia de aula o que é uma via de sinalização uma via de sinalização é uma sequência de reações químicas tá mas não é só isso porque uma via metabólica é uma via também também é uma sequência de reações químicas mas não é uma via de sinalização tá então por exemplo o ciclo de Krebs que acontece na mitocôndria para gerar energia é um um tipo de via metabólica que por acaso é um ciclo né onde ela começa onde ela termina mas não é uma via de sinalização tá então o que uma via de sinalização tem diferente de uma via metabólica diferente de uma sequência de reações quaisquer a via de sinalização ela tem um começo e tem um final tá e esse começo e final estão alinhados aos interesses da célula tá então ela começa numa molécula recebendo uma mensagem tá seja uma mensagem de outra célula seja uma mensagem de uma outra via e aí essa mensagem gera um padrão de modificações de proteínas no meio do caminho que vai resultar numa molécula efetora e aí essa molécula efetora pode ter qualquer uma das respostas por exemplo uma célula detecta um nutriente aqui tá porque o nutriente aqui tá interagindo com os receptores desse lado da proteína então esses receptores disparam mensagens aqui dentro que vão organizar as proteínas do esqueleto da célula pra que ela possa migrar pra esse lado então você tem a mensagem que era a presença de nutrientes a gente tem o meio do caminho que era todas essas proteínas intermediárias aqui e a resposta que foi uma proteína olha faça o citoesqueleto se organizar desta maneira pra gente chegar no nutriente aqui desse lado tudo bem e aí quando a gente vai analisar dados de larga escala dessas ômicas tanto de RNA quanto de DNA quanto de proteína uma das coisas interessantes que a gente vê é justamente com base nesses grandes volumes de dados se a gente consegue ver quais vias de sinalização estão funcionando naquele momento então a gente pode usar por exemplo dados de RNA pra gente olhar por exemplo o que a célula tem intenção de fazer o RNA não é a proteína o RNA é o RNA que vai gerar proteína mas se a célula gerou RNA praquilo quer dizer que ela tem intenção de fabricar aquelas proteínas então pelos padrão de genes ativados em resposta a um estímulo eu consigo ter uma ideia não é uma coisa que 100% funciona sempre mas é um bom indicativo do que aquela célula está pensando fazer então nesse caso se eu extrair o RNA dessa célula que entrou em contato com o nutriente eu vou perceber que vários genes relacionados e várias proteínas relacionadas à migração celular passam a ser muito mais transcritas então olha essa célula quer migrar ou já está migrando tudo bem então uma via composta mais ou menos de uma molécula que recebe um sinal então é aquela verdinha ali que está em contato com a bolinha vermelha o sinal é a bolinha vermelha esse sinal pode ser um hormônio pode ser um patógeno a gente tem proteínas que interagem com proteínas de outros patógenos e disparam vias inclusive até tem proteína que detecta DNA e a gente chama de receptor porque justamente ele é a antena da via e aí quando liga o ligante há uma mudança conformacional que permite que outras proteínas sejam ancoradas aqui e aí passa uma proteína a modificar a outra então a proteína trabalha mudando a sua forma então ela interage com outra e aí ela pode adicionar uma molécula aqui um pósforo por exemplo ou pode induzir uma mudança conformacional pode fazer ela ficar mais côncava ou menos côncava ou pode fazer ela interagir com ATP e isso faz com que a outra proteína passe a funcionar e assim por diante então é uma cadeia de reações até que uma proteína efetora funcione aí dependendo da resposta da célula pode ser uma resposta metabólica ela pode vamos supor que está faltando oxigênio ela precisa produzir alguma coisa vamos supor que ela precise ativar a produção de uma outra enzima porque ela vai entrar em contato com uma molécula e ela precisa secretar essa enzima para frente então depende da resposta a via vai ser diferente então a gente tem centenas de vias de estenização conhecidas já funcionando na célula tá aqui é um exemplo de uma via percebam que o formato é muito importante porque aqui a gente está vendo as proteínas mesmo tem a membrana plasmática em cinza existe um receptor em verdinho ali que é esse cara aqui ó tá ele tem um pedaço dele exposto para a parte de fora da célula um pedaço exposto para a parte de dentro quando o ligante que é a molécula sinal interage com ele ele muda a conformação na parte de dentro tá e essa conformação alterada começa a recrutar um monte de outras coisas tá e aí essa outra proteína aqui interage com essa e aí ela também fica ativa e essa aqui é essa parte dela que fica ativa e essa parte ativa modifica outras coisas tá então o ATP por exemplo ele perde dois fosfatos e ele fica cíclico e esse ATP que agora é um AMP que é monofosfato cíclico interage com essa proteína aqui então ela tira essa proteína desse estado passa para ficar nesse estado e nesse estado ela não interage mais com o azul e essa azul agora pode fosforar o trato então você percebeu que a mensagem foi sendo passada uma proteína foi mudando a outra e a gente tem o sinal sendo propagado tudo bem? tudo bem gente? o pessoal da computação é loucura isso aí? tá eu confesso que eu também acho até hoje loucura é muito difícil interpretar essas vias mas acontece que vocês não vão ver essas vias sempre assim existe uma maneira mais fácil de visualizar uma via e eu aposto que vocês já estão até podendo chutar que tipo de visualização que a gente vai fazer tá então claro que vai ficar mais intuitivo tá mas só para vocês terem uma ideia da capacidade das proteínas interagirem entre si que depende tanto do formato delas olha só esse roxinho aqui é o receptor do estrógeno esse aqui é o estrógeno tá então o receptor do estrógeno ele se dimeriza são duas proteínas iguais quando juntam com o estrógeno eles se dimerizam tá e o estrógeno como ele é hidrofóbico ele passa pela membrana ele vai lá dentro da célula então o receptor dele fica lá dentro da célula e esse receptor vai lá no DNA tá então o receptor do estrógeno ele consegue tá vendo um DNAzinho ali em cima ele consegue interagir diretamente com o DNA e ele recruta uma enzima que vai mandar o DNA fabricar um RNA tá então o receptor do estrógeno é também um fator que induz transcrição ó para vocês terem uma ideia ó aqui são é o zoom daquela partezinha ali que interage existe uma protrusão de alguns grupos de aminoácidos e entra bem entre as bases nitrogenadas ao ponto que essa protrusão consegue identificar a sequência de bases tá se for um A um T e um C ela interage se for um A um T e um T ela não interage alguns desses fatores são tão específicos se mudar um nucleotíde ela não interage mais tá então as proteínas são elementos maravilhosos que conseguem chegar a esse nível de precisão algumas são mais promíscuas tem proteína que permite essa variação e ela liga em vários pedaços do DNA essa é uma mais promíscua tá ela liga em vários pedaços do DNA tá então ó droga era para ter um quadrado aqui ignorem essa parte aqui tá gente ó é não dá para tampar vamos formar acho que o pessoal do biologia que teve aula comigo já viu esse slide vamos imaginar que a gente tem uma proteína aqui tá essa proteína aqui é uma proteína quinase o papel dela é fosforilizar sempre que o nome for quinase ela fosforila alguma coisa tá e à medida que um ligante vem e liga nessa quinase ela fosforila alguma dessas coisas aqui essa aqui é uma proteína que está ligada em outra proteína tá bom essa proteína aqui é um regulador transcricional ele vai lá no DNA e vai induzir a transcrição de RNA tá bom tudo bem então o que a gente tem aqui como ela está ligada diretamente nessa proteína laranja ela está inativa ela não consegue acessar o DNA então a gente diz que essa proteína aqui é uma inibidora ela está lá justamente segurando impedindo o funcionamento de outra tá à medida que o ligante interage com a proteína quinase a proteína quinase vem e adiciona um fosfato aqui que induz uma mudança conformacional na proteína e aí ela libera o fator transcricional e aí ele fica disponível para acessar o DNA então sempre que você que a célula encontra essa bolinha esse ligante que a gente nem sabe o que é isso é um exemplo hipotético sempre que a célula encontra isso aqui ela vai transcrever um certo grupo de genes tudo bem? então esse aqui é um exemplo de um funcionamento de uma vicinização tá nesse momento da aula era para essa parte sumir e aparecer esta tá então vamos esquecer tudo que vocês viram aqui vamos ver isso aqui existe uma proteína quinase então já vai vendo aí né uma proteína quinase que o papel dela é fosforilar uma outra proteína tá bom? essa proteína que ela fosforila é uma proteína inibidora então que a função dela é inibir tá quem ela inibe? opa, desculpa ela inibe um regulador transcricional tá então sempre que essa proteína inibidora estiver trabalhando o fator transcricional não está trabalhando tudo bem? e aí os os sinais convencionais de ativação e de inativação são esses ó sempre que tiver seta e aí eu acho que é uma aresta que a gente pode usar nos grafos se tiver seta é ativação se tiver martelo é inativação não sei se dá pra representar isso no gráfico ou não tá mas e aí então você percebe ó na presença do ligante dessa molécula vermelhinha a proteína quinase passa a funcionar por isso o verdinho aqui quando ela funciona ela fosforila a proteína inibidora tá e o que que ela faz com a proteína inibidora? ela faz a proteína inibidora sair de onde ela estava e parar de inibir certo? por isso que aqui essa proteína quinase tem esse papel de inibição então a proteína inibidora não consegue mais inibir o que que acontece com o alvo dela? o regulador transcricional consegue trabalhar então aí o regulador transcricional consegue ativar a expressão gene tudo bem? por acaso é a mesma coisa os dois são duas maneiras diferentes de você representar a mesma via de citalização certo? eu sempre mostro pro pessoal da biologia da medicina porque no livro quando a gente vai no livro texto de fisiologia endócrina não vai ter a via bonitinha assim com desenho a via vai ser mostrada assim tá perceberam que a gente tá chegando próximo de um grafo? certo? a gente tá reduzindo o modelo não tem mais o formato da proteína não tô mais mostrando o que o fosfato muda a conformação eu simplesmente reduzi o modelo o fosfato faz ela parar de funcionar tá e no final a gente vai até tirar o fosfato da equação porque vai ficar só o martelo vai ter esse martelinho aqui eu sei que ela para de funcionar pode ver que não tem fosfato indicado ali tudo bem gente? legal só uma pergunta ali ele tava o transcriptor regulator ele tava desativado e ficou ativado é isso? é esse é o problema por isso que eu gosto de colocar essa situação problema e o próximo slide é uma situação problema porque o que que tá acontecendo ali no final das contas tem transcrição ou não tem? entendeu? tá então nesse caso ali tem transcrição por quê? porque tem o ligante tá o ligante tá presente se ele tá presente essa proteína funciona e o papel dela é fazer esta não funcionar certo? então se essa não funciona qual que é o papel dela? é fazer essa outra funcionar mas ela não tá funcionando então essa aqui tá funcionando tá então essa aqui tá ativa se eu tirar o ligante daqui eu desligo todo o sistema tá então da maneira que ela tá representada ela tá funcionando tá então olha só a mesma coisa aqui ó o inibidor tá aqui esse inibidor aqui ó é esse conjunto aqui ó é é é então vamos ver se a gente tá tá bom pra resolver eu bolei uma situação hipotética tá de uma via de sinalização que a gente tem um receptor quando o receptor entra em contato com o ligante ele ativa a proteína A tá pode ver a setinha a proteína A o papel dela é o que é isso aqui? inibir então o papel dela é inibir B certo? o papel de B é ativar C o papel de C é inibir D coisa maluca né e o papel de D é fazer a célula migrar tá ela reorganiza o esqueleto e vai de ponto A para ponto B então tudo bem essa via tá ligada ou tá desligada? alguém falou? ela tá ligada ou desligada agora gente? nesse momento por que que tá desligada? porque não tem ligante não tem ligante eu não coloquei o ligante ainda tá se eu não coloquei o ligante A não está funcionando então B está funcionando C está funcionando e D está funcionando? não porque o papel de C é fazer D não funcionar então se D não está funcionando a célula não migra tudo bem? e se eu colocar o ligante? o que que vai acontecer? ah eu já acabei de dar a resposta então se eu colocar o ligante aqui a célula vai migrar ou não vai migrar? vai migrar no fim eu acabei montando a equação com vocês mas se o ligante ativa A então A passa a funcionar o papel de A é ativar ou inibir B? inibir então se A está funcionando como é que está B? não está funcionando o papel de B é ativar C mas sem B não tem C tudo bem? então não está funcionando e D está funcionando agora? agora está porque não tem mais o inibidor dele funcionando tudo bem? então você tem uma célula que migra tudo bem? vamos fazer outra? então ok agora eu duvido vocês descobrirem essa aqui essa é uma reportagem de 2016 Maia recua do recuo do recuo e diz que a lei da repatriação não vai mudar e aí? teve recuo ou não teve recuo? recuou ou não recuou? como é que a gente resolve isso? daria para aplicar não é? isso é para mostrar que é então mas as vias funcionam assim e isso dá um pepino quando a gente está estudando porque existem vias que trabalham quando a via está ativada ela inibe alguma coisa e aí ela inibe quem? ela inibe o inibidor aí você fala cara ela inibe o inibidor então na verdade a outra coisa funciona passa a funcionar então é um teste de lógica mesmo e isso mostra que as vias de sinalização funcionam também na Transilvânia aí, olha só aqui eu tinha um videozinho que eu ia passar mas é só para mostrar uma via funcionando com animação mas depois vocês podem entrar no site eu vou colocar isso aqui no Classroom vocês podem entrar no site vocês exploram lá aqui só uma representação de forma artesanal de o que seria uma via de sinalização comparando com um mapa de metrô então aqui essa via que está aqui em cima a via MAP-Kinase ela é uma via de indução de mitose ela está aqui então tem um receptor quando liga o ligante ativa uma série de proteínas que leva a mudança na expressão gênica e essa mudança na expressão gênica induz a célula a fabricar proteínas que induzam o ciclo celular vocês conseguem ver um padrão como que é o termo? de rede complexa? aí todos os nós tem a mesma quantidade de arestas? tem alguns nós que tem mais arestas que outros então se a gente perceber vias de sinalização às vezes tem hubs também a gente não vai ver vias de sinalização assim a gente vai ver assim essa via é a sinalização da insulina quando a insulina se liga ao seu receptor ela induz a fosforilação de um substrato induz a fosforilação de uma outra enzima essa enzima é uma kinase também fosforila ela fosforila um fosfolípide na verdade isso aqui está mostrado aqui mas isso aqui está na membrana e isso aqui ativa essa PBK que ativa a KT a KT é um daqueles hubs então você pode ver que a KT pode ativar uma série de outras coisas dependendo do contexto uma célula pode escolher priorizar uma das vias em relação à outra e aí depende tudo da interação entre as oportunidades que aquela célula tem naquele momento tudo bem? legal então a gente saiu de um desenhinho assim e chegamos num desenho preto e branco super inócito mas geralmente a gente representa assim então eu trouxe alguns eu vou passar por cima porque acho que vocês já estão craques já em via de sinalização essa aqui é uma é a via de mapicnase em alguns tipos de câncer a gente tem mutação nessa proteína aqui então ela funciona quando o receptor liga com o ligante aqui mas se você tiver mutação aqui existe uma mutação ativadora dessa proteína inclusive ela tem um nome sensacional a mutação chama V12 olha só que legal que nome legal para é tipo sei lá uma McLaren e essa proteína fica muito ativa com essa mutação muito potente e ela passa a ativar toda a parte de baixo da via sem precisar do ligante lá de cima e é isso que acontece em doença então a mutação que apareceu aqui era justamente no ponto de liga e desliga que o receptor fazia com ela então agora ela não precisa de ativação então aquela célula fica constantemente induzindo a divisão celular sem precisar do ligante lá em cima tem outras alterações como por exemplo essa aqui que é em câncer de tiroides que é a mesma via só que a alteração é no receptor existe um rearranjo cromossomal que faz esse receptor ficar onde? no citoplasma então ele fica aqui no citoplasma ele não precisa mais de ligante e o que ele fica? ele fica estimulando o resto tá? existe outra alteração também melanoma em câncer de tiroides que é a mutação no BRAF essa aqui no BRAF é super potente tá? inclusive se você bota num camundongo ele nasce com câncer você conhece a mutação no seu oncogênio num camundongo dependendo do tipo de célula que incorpora ele nasce com câncer cinco semanas de vida que ele tá ficando adulto ali ele já tem um carcinoma imenso na garganta então é uma mutação super potente tudo bem gente? são todas as mesmas vias com mutações em vários pontos então isso é outra coisa que é comum tá? as células tumorais terem muitas elas não têm a mesma mutação tá? mas as mutações estão alinhadas em cima da mesma via tá? então aqui só um exemplo de como a gente pode explorar isso tá? então essa é a mesma via mapinase tá? e aí a mutação mais comum em melanoma da vinda mapinase é essa mutação V600Z aqui no Genebraf tá? então é uma troca de um aminoácido valina por um ácido glutâmico e isso faz com que essa proteína fique ativa constantemente tá? então ela fica mandando sinal pra célula divide, divide, divide é um ciclo infinito de divisão celular aí vocês podem já imaginar o que acontece né? gera tumor gera câncer tá? e aí foi desenvolvido um fármaco e tem uma história legal porque é uma modelagem computacional eles identificaram o padrão como é que esse braço mutado fica tridimensionalmente falando e foi escolhido uma molécula que encaixa certinho no ponto onde ele fosforila as outras moléculas enfim vamos testar ok então a gente essa molécula foi pra teste in vitro funcionou muito bem teste pré-clínico funcionou bem ele é bastante seguro pra população vamos testar em pacientes com melanoma então esse paciente aqui tem 38 anos tá? e ele tem extensas metástases de melanoma tá? espalhadas pelo corpo inteiro algumas ele teve que fazer cirurgia porque já tinha apresentado necrose e tudo e ele usou esse inibidor por 15 semanas e esse foi o resultado obtido tá? então o paciente saiu daqui e chegou aqui tá? então essa fármaca funciona daqui inibindo o braço então ele faz com que a via o sinal pare aqui ó tá? então ela não completa a indução de divisão celular tá? e aí claro que eu deixei um quadradinho branco ali porque será oito semanas depois as metástases todas voltaram e o paciente foi a óbito tá? então isso é um artigo publicado em 2011 então piorou o estado das metástases o que aconteceu? aí o que vocês acham que pode ter acontecido? quem falou? alguém falou alguma coisa? uma via colateral as células tumorais a gente tem até um conceito em câncer que chama oncogene addiction então a célula tumorale fica viciada no seu oncogênio tá? e quando você tira aquele oncogênio ela passa por uma abstinência tá? e a gente sabe que pacientes que são que estão em abstinência tem ação praticamente impensada tá? e aí o que a célula faz? ela passa a usar outras vias acessórias mesmo que não funcione tão bem assim mas ela passa a tentar usar na tentativa de sobreviver então o que a gente descobre depois o artigo explora isso que eles foram testar coletaram células desse paciente foram analisar em vítore eles viram que a célula ela esse gene RAF é a isoforma B tem uma outra isoforma C que ela é parecida mas ela não é usada para a mesma coisa mas aí a célula tumoral escolheu usar mesmo assim e ela conseguiu a gente chama de fazer um bypass no fármaco e o fármaco foi desenvolvido para o B e não para a C tá? a gente fala escolher antes de surgir uma mutação e isso não era isso aí não precisa nem ter surgido de mutação tá? porque aí o BRAF não estava mais disponível e a enzima tenta pegar a via tenta pegar outras coisas que são parecidas tá? pode não funcionar tão bem quanto aquela mas se liga um pouquinho ela já usa entendeu? então isso aí sustenta o tumor tá? vamos sair que tá na hora já deu 10 e 4 tudo bem gente? é isso aí valeu se alguém tiver dúvida escreve pra mim eu vou colocar esses slides lá no Classroom pra vocês eu vou colocar eu vou colocar eu vou colocar eu vou colocar